Fala aí galera beleza aqui é o Felipe e com mais um vídeo aqui no canal e bom mostro aqui o recorno com os vídeos de cinema 4T um ponto aí porque eu não trouxe mais cinema 4T galera o motivo é porque dá muito trabalho para fazer aqui o conteúdo cinema 4T para vocês mas eu vou ver se consigo me esforçar mas o que eu quero para vocês é um mapa com header galera o cenário de Minecraft com header é muito bom para fazer animação galera e inclusive Minecraft o cenário foi feito por mim cara então take 7 buscar aí no seu canal e deixe os meus críticos aí tá senão vai ver se ele faz strike mas olha até que o cenário aqui tá perfeito galera aí eu posso tipo adicionar light até e eu vou ver se for os culturais cinema 4T também tá aqui para frente cara galera que quiser ver os outros vídeos cinema 4T que eu tenho aí no canal vejam tá então aí então é só isso cara só para cá aqui o recorno de cinema 4T no canal se gostaram deixe seu like se não for inscrito se inscreva no canal fala